Temos uma notícia urgente amiguinhos, sim o bagulho tá louco mesmo Inclusive eu tive que mudar toda a programação, agora era pra estar saindo um vídeo de Overwatch E às 11h ia sair BF e eu tive que atrasar tudo pra fazer esse vídeo Porque é Breaking News, como vocês viram, se Pokémon GO tem chance de chegar nos nossos celulares Nas próximas 48 horas Mas antes de falar, vamos deixar claro que tem uma boa notícia e uma má notícia Eu vou começar pela boa A boa notícia é que Pokémon GO foi anunciado Não é anunciado, mas tem uma fonte, é um site, é um portal Que chama, como é que é o nome do bagulho? É, mas esqueci o nome do bagulho, peraí, tipo o nome do bagulho, esqueci o nome do bagulho É a área de tecnologia do Gospel Herald E ele diz que nas próximas 48 horas Pokémon GO deve ser lançado nas Filipinas, na Índia, no Japão e também no Brasil Porque a notícia já gerou um baita alvoroço Os comentários do site do cara são só de brasileiro falando Vem Pokémon GO, eu não te aguento, eu quero muito Pokémon GO, vem Pokémon GO Mas aí é que vem a má notícia Aparentemente, o site não é muito confiável Quando foi a última vez que você leu uma notícia no Gospel Herald Ninguém tem muita noção de onde apareceu esse site Assim foi meio que do nada E a notícia oficial que temos da Niantic, né? Que é a responsável pelo game É de que nas próximas 48 horas O jogo vai ser lançado apenas na Ásia Eles não falaram apenas na Ásia Eles falaram na Ásia, tá? Então o jogo deve ser lançado nas próximas 48 horas na Ásia Porém, não falou nada do Brasil Essa é a má notícia De que o Gospel Herald pode ter se usado desse pronunciamento da Ásia E ter colocado o Brasil ali no meio Só porque... sim, foda-se Realmente o Pokémon GO é muito falado no Twitter aqui no Brasil É um dos países com mais menções ao jogo Porque a gente tá ansioso Porque a gente quer jogar Porque tá envolvendo muita gente influente na mídia com relação a isso Então o trending aqui é muito alto Então é bem possível que esse portal O Gospel Herald Tenha usado o nome do Brasil apenas para ganhar alguns cliques A troco de uma notícia Que talvez as pessoas não vão ler a fundo Algumas pessoas chegam até a questionar Se às vezes o cara não mentiu Mas ele é só burro mesmo E acha que o Brasil fica na Ásia É uma possibilidade Mas enfim, a gente não sabe Eu sei que talvez nas próximas 48 horas Teremos Pokémon GO disponíveis para jogar Ok? Fiquem joinha nas redes sociais Principalmente no Twitter Porque lá você com certeza vai ter informações Ainda mais se você não me segue Me siga lá Que se eu for justiça Se lançar o Pokémon GO Assim que lançar Malandro Eu vou sair correndo no meio da rua Capturando Pokémon Então eu tenho certeza que No meu Twitter eu vou falar E também aqui no canal A gente vai ter gameplays de Pokémon GO Eu estou preparado E você, amigo? Está preparado para o Pokémon GO? Dicas de passagem Eu vou aproveitar que esse vídeo foi curtinho Para falar que eu estava aqui Já estou desenhando um roteiro Para que ajude vocês Numa das decisões mais sérias Que vocês vão ter no Pokémon GO O vídeo deve sair entre amanhã e depois Mas eu queria saber Se vocês têm mais temas Que vocês gostariam de que eu falasse Antes do jogo ser lançado Lembrando que se o jogo realmente sair Nas próximas 48 horas Eu vou só jogar esses roteiros no lixo E falar a bunda Porque aí a gente vai descobrindo tudo sozinho Mas se ele não for lançado Nas próximas 48 horas Aí provavelmente eu vou ter um tempo Para fazer uma produção bem legal desses vídeos São roteiros bem complexos Eu estou usando toda a minha experiência Pokémon fazendo as pesquisas Então é realmente um conteúdo Que eu quero trazer para vocês Beleza? Então o ponto é Se a notícia for boa Se a notícia for verdade E dentro das próximas 48 horas Tivermos o lançamento de Pokémon GO Teremos o gameplays aqui de Pokémon GO Logo menos aqui no canal Se a notícia for fake Fiquem tranquilos Eu já estou com esses roteiros preparados Para que a gente vá Matando um pouco dessa vontade De Pokémon GO E também para que a gente já vá Se preparando para o lançamento Então é isso aí Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha favorito E voltar aqui Pois teremos muito mais conteúdo De conteúdo de Pokémon GO Donc é isso aí Obrigado.